Em algumas ocasiões nas batalhas da vida, diante de tantos bombardeios externos que a gente sofre, é necessário que a gente se recolha dentro de si próprio, que façamos de nossa alma e coração verdadeiras trincheiras. Por um período, é necessário que a gente fique ali em consagração, santificação e oração. Aguardando as ordens de Deus para sairmos novamente. Respeitando essa situação, esperando Deus trabalhar na nossa vida, a vitória é certa para cada um de nós. É tempo, meu irmão, de ficar na trincheira, mas logo você sairá e vencerá a sua batalha. É tempo, meu irmão, de ficar na trincheira, mas logo você sairá e vencerá a sua batalha. É tempo, meu irmão, de ficar na trincheira. É tempo, meu irmão, de ficar na trincheira, mas logo você sairá e vencerá a sua batalha. É tempo, meu irmão, de ficar na trincheira. É tempo, meu irmão, de ficar na trincheira, mas logo você sairá e vencerá a sua batalha.